As pessoas pensam que, por ser diferente, é deficiente. E eu penso que você ser portador de uma deficiência não te faz um deficiente. Eu venho de uma família muito simples. Meu pai era sapateiro, minha mãe costureira. Desde muito cedo, 4, 5 anos, eu tenho lembranças eu desenhando. Todo mundo fala, ah, lá não tem a mão direita, mas olha o que ele faz desenhando. Na minha mente, como criança, aquilo me confortava, né? Digamos assim, sirvo para alguma coisa, né? Estou desenvolvendo. Apesar de uma deficiência, eu consigo fazer algo que nem todos conseguem. Então, acabei me apaixonando pelo desenho por conta disso. Nunca imaginei que eu viveria de desenho. Quando eu vi pela primeira vez um artista fazendo esse tipo de trabalho, o desenho realista, e eu tinha por volta de 16 anos, na hora eu me apaixonei, né? Eu tive certeza que era aquilo que eu queria aprender. Eu acho que um divisor de águas que teve foi quando eu me casei, e eu vivia só de encomendas, e nessa época que eu mais precisava de encomendas, foram caindo. As pessoas vinham e falavam para mim, quanto você cobra para ensinar? E eu comecei a pensar assim, que eu acho que alguma coisa está apontando para que eu faça isso. E aí eu comecei a pegar os nomes das pessoas interessadas em aprender. E comecei a ligar para essas pessoas que estavam interessadas. Só que, como eu não tinha um espaço para dar aula, eu dava aula na casa da pessoa. E o tempo passou, e eu via que estava ficando muito cansativo aquilo. E aí foi quando eu peguei, montei na minha casa, montei umas mesinhas, e comecei a dar aula lá. Eu comecei a realmente pensar que o desenho era algo que me daria futuro, quando eu comecei a ensinar. Aí eu comecei a ter uma visão mais empreendedora do desenho. E aí a coisa começou a evoluir. Nessa época, eu já havia me mudado da cidade de Campinas para cá, para o Brodowski. E aqui eu passei muita dificuldade financeira. Foi quando eu comecei a pensar novamente de parar com o desenho. E, coincidentemente, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar no aeroporto, aqui de Ribeirão Preto. Eu saía de casa, meus filhos estavam dormindo, eu chegava em casa, os filhos estavam dormindo, eu não via mais ninguém. Às vezes, até minha esposa. Eu ficava dois dias sem ver. E começou a ficar muito estressante. Foi quando eu perdi um amigo, num acidente de carro. E nesse dia que ele morreu, eu lembrei que fazia três meses que eu não via meus pais. Meu pai com Alzheimer, minha mãe tendo que cuidar do meu pai, e eu fazia três meses que não ia, porque eu não tinha tempo para ir. Porque eu trabalhava demais, mal via meus filhos. Mas quando eu vi ele no velório, o desespero do filho e tudo aquilo, eu falei, porra, e se fosse meu pai? Mas foi quando eu decidi parar, sabe? Eu falei, eu vou sair do aeroporto. Em 2005, eu montei uma página no Orkut. E aí eu comecei a colocar os meus desenhos lá. E aí muita gente me mandava mensagem querendo aprender, mas era lá do Nordeste. E aí surgiu a ideia, né? Eu falei, poxa, eu vou fazer um DVD. E comecei a vender pelo Orkut. E aí foi quando uma pessoa entrou em contato comigo e ofereceu o serviço, né? De falar para mim que se eu não tinha pensado em montar um curso virtual ao invés de eu vender DVDs, e eu comecei a estudar a plataforma do Hotmart. E as ideias foram surgindo. E nessa época foi quando veio o primeiro Fire. Eu fui aberto a novas ideias. Não, eu queria assistir todas as palestras. Eu fui ali para ver tudo. Ouvir todas as histórias, né? Pegar, reter o que era bom de cada uma e construir a minha ideia de negócio. E lá eu fiz muitos contatos. Eu vi ali que eu tinha a possibilidade de crescer, multiplicar muito o meu negócio. Foi quando eu decidi parar de vender os DVDs e comecei a focar somente na elaboração de um conteúdo para vender através do Hotmart. Aí, no primeiro lançamento, batemos seis dígitos em um pouco mais de um dia. Aí, no segundo lançamento, já foi seis dígitos em 12 horas. Brutal, né? A diferença. Hoje, o que me proporciona a possibilidade de viver realmente do desenho foi toda essa tecnologia. Agora, com o Hotmart oferecendo tudo isso, ficou tudo muito mais fácil, tudo muito mais dinâmico. Eu acho que eu não atingiria metade do resultado que eu atingi sem os afiliados. Hoje, a gente está com 1.280 alunos. Não poderia ter sido melhor. O fato de eu ter me envolvido com o mercado digital foi algo que realmente modificou nossa maneira de viver. Proporcionou a possibilidade de dar estudos melhores para os meus filhos, poder estar perto dos meus pais. É muito gratificante. Você vê que você está alcançando pessoas que você nem imaginava que existia. Se eu for pensar num exemplo de uma pessoa que trabalhava pra caramba, era meu pai. E hoje eu sou assim. Porque hoje eu entendo que ele sempre viveu daquilo que ele amava. Esses dias atrás, minha mãe achou um martelinho que ele usava. Aí peguei e dei na mão dele. Aí ele pegou assim, ficou um tempão olhando para aquele martelinho. Falei, de quem que é isso aí? É meu? Aquilo assim, me emocionou assim de ver, porque muitas vezes ele não lembra nem o nome dele. Ele lembrou do martelinho, porque era algo assim que ele realmente amava fazer. Porque tem até uma frase que diz assim, quem pensa na chegada não curte a caminhada. Então eu curto isso. Eu curto o momento, eu curto a cada desenho. Eu vejo que é um aprendizado a cada desenho. eu vejo que a cada desenho eu estou imortalizando o meu nome. Assim, hoje eu vivo realmente do que eu amo. E não me canso disso. E não me canso disso. Amém.